Fiquei surpreso em ver que o Homem-Aranha 2 tem várias piadas Já que o Homem-Aranha 1 não tem nem 10 Então, eu separei pra vocês 14, tinha umas 25 que tinha no filme E o filme começa com o Peter tentando ganhar dinheiro De uma forma honesta, mesmo tendo que conviver com aquela maldição que o tio Ben jogou sobre ele Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Ele trabalha como entregador de pizza Que não codiz com a sua genialidade e nem o seu dom artístico pra costura E está sempre chegando atrasado, até que seu chefe dá um ultimato pra ele Esta é sua última chance, você tem que correr 42 quadras em 7 minutos e meio E o Peter sai no galeto, super velozmente, com a sua mobilete Costurando o trânsito de New York, sem arrancar nenhum retrovisor Quando ele olha pro relógio e vê, meu Deus, ferrou, não vai dar tempo Primeira coisa que ele pensa é, por que que a aranha nos teletransporta? Depois de superado esse pensamento, ele corre pra um beco Larga a mobilete em algum lugar e dá uma de Superman Essa cena já começa com o Peter querendo vender sua arte pro JJ E já diz mais ou menos assim, quer viver da arte? Vai vender na praia Já que o Peter não está mais entregando foto do Homem-Aranha para o Jameson Por que? Com o superpoder do Jameson de criatividade, ele acabou com o Homem-Aranha na cidade de Nova York O Homem-Aranha não me deixa mais tirar fotos dele, o senhor botou a cidade inteira contra ele Tenho muito orgulho disso E pra sorte do Peter, a Bette Branch dá uma revigorada no humor do chefe Chefe, sua esposa na linha, perdeu o talão de cheques Quando Jameson pensa que está sem foto da cabeça de Deus, sem saída pra capa Ele pega qualquer coisa e usa o seu superpoder Quero a foto de um frango estragado, eis a manchete Intoxicação alimentar assola a cidade Intoxicação alimentar? Eu já estou até enojado E por fim, ele usa sua estratégia preferida de negociação A desvalorização com um ataque direto na autoestima O Peter está lá na lavanderia, seguindo os conselhos românticos do Dr. Octavius Até que a máquina pita E ele vai lá e vê o seu uniforme limpinho Se você olhar bem, ele chega até a brilhar Mas ele teve uma surpresa desagradável O Peter está se arrumando todo, ficando todo pimposo Pra ir à peça da Mary Jane Escolhe a sua melhor roupa de sair E compra até, com seu suado dinheirinho Um buquê de flores, ou quase isso Para sua amada Ele está lá na sua mobilete Pensando na noite maravilhosa que vai ter com a Mary Jane Mas a maldição do tio Ben Dá um totózinho na motoca dele O Peter dá o seu show off O que deve acontecer sempre em Nova York Porque só as crianças repararam naquilo E ele vai lá e ainda mente pra ela Treino muito, faço alongamento E também como muito legume e verdura Isso que a mamãe sempre diz Imagina se essas crianças começam a comer direito Resolvem sair por aí dando mortal Onde que vai estar o irresponsável do cabeça de teia nessa hora? Depois de decepcionar a Mary Jane pela milésima vez Ele sai correndo e entra no beco pra dar uma de Superman de novo E larga em qualquer lugar sua roupa boa de sair Sorte dele que ele não tem mãe Senão ele ia levar um tapa na orelha por fazer isso Olha lá, se pendurando por Nova York E se o todo deles cansaram Quer saber? Cansei de ficar levando esse cara pra dar rolê Vou embora Valeu Falou E dá uma olhadinha pro chão E não vê a escolha A não ser usar o elevador Obviamente entra alguém Eles nem precisam falar do tempo Porque fica facinho de quebrar aquele silêncio Constrangedor desse meio de transporte Gostei da fantasia Obrigado No dia do experimento da tentativa do reator Ark O Dr. Octopus mostra a sua idade Mandando uma piada de tiozão Antes de começarmos Alguém perdeu um maço de notas de 20 dólares Presas por um elástico Porque encontramos o elástico Com seus poderes momentaneamente bloqueados O JJ chama o sempre atento Hoffman Para um rápido brainstorm E ele já chega arrasando Dr. Octopus Que porcaria Mas é logo ignorado Entre as sugestões temos uma Povo científico Porcaria Dr. Estranho O nome é bom Mas já existe Do nada O Jameson recupera os poderes Da criatividade E manda um nome perfeito Espera aí Bolei um Dr. Octopus Mas eu gostei Claro que gostou Dr. Octopus Nosso novo vilão Octopus Genial Está querendo aumento? Se manda O JJ começa a cena Já alfinetando a arte do Peter Onde estava? Fotografando esquilos? Despedido O rapaz de trabalhar Como fotógrafo Em um evento de galo E o Peter Manda uma piada De arrancar uma risada Tão gostosa Quanto a de um neném Pode me pagar adiantado? Eu sei que é um vídeo de piada Mas essa cena Inicia como uma das coisas Mais tristes Da história do cinema Não só de heróis Então O doutor resolve Colocar seu plano De negócio Em ação E a gente vê Que é um filme De quadrinhos mesmo Porque Que banco Guarda moedas Ele está indo roubar O cofre do tio Patinhas E finalmente O Homem-Aranha Do Tobias Manda uma piada E uma batalha Segura o troco Depois do Octopus Pegar seu empréstimo Sem juros Do banco do pacto Ele sai na mão Com o Homem-Aranha E vemos Que os efeitos especiais São muito bons Porque esse filme Já faz quase 20 anos E eles estão maravilhosos O Peter está lá Preparando seu estilingue Para dar uma cabeçada No doutor Mas ele demora uns 30 minutos Para fazer isso Dando tempo para o vilão Armar um contra-ataque Mas ele não contava Com a astúcia Da Tia May Depois da Tia May Salvar o Homem-Aranha Eles dão um rolê Para o Nova York Com ela Toda plena Pegando aquela caroninha E ele a deixa lá Numa praça Onde ela dá um coice De leve nele Vamos uma lição a ele Como assim nós? No evento em homenagem Ao filho bonzinho Do JJ Que é muito maltratada Pela Mary Jane Primeiro Vemos que o Homem-Aranha Não foi louco E cuidou muito bem Da roupa boa de sair E finalmente Conhecemos a senhora JJ E o senhor JJ Está lá Abusando da boa vontade Do Peter Até que o Jameson Dá um fora Nível Michael Scott Uma foto do prefeito Com a namorada dele Sua esposa Onde a esposa dele Até esqueceu Como faz para sorrir Depois que o Peter Não aguentou mais a maldição E deixou de usar seus poderes E consequentemente De ser o Homem-Aranha Ele está lá Ajudando a Tia May Na mudança E ela solta Um discurso Inspirador Que toca o coração Do nerd E desistir Daquilo que mais queremos E ensina Para umas aí O que é ser Uma Tia May sábia Inspirado O Peter resolve Que vai voltar A usar os donos alequenidos Só que ele Não avisou para os poderes Que ainda estavam Em ritmo de férias Como quando a gente Vai voltar para a aula Ele pensa Ah Semana que vem Eu começo para valer Mas eles estavam ali Porque daquela altura O Peter não morreu Mas ficou com a dor O pastor Tobias Nas costas Depois da noiva Do filho ser sequestrada O JJ sentiu a água Bater no umbigo E todos sabemos Que isso é sinal de perigo Então eles arrependem De criar aquelas notícias Com fatos verdadeiros Distorcidos O Homem-Aranha Era um herói Mas isso muda rapidinho Porque o Homem-Aranha Roubou O editor-chefe Um ladrão Criminoso Fortesia do seu amigo De sempre o Homem-Aranha Na cena da batalha final Onde a Mary Jane Descobre A identidade secreta Do Homem-Aranha Ela quase morre Se não fosse A super força Do Peter Parker Então a gente tem Um momento fofo ali Oi Oi Isso aqui tá pesado Foda-se E corta Pro Doutor Octopus Se sacrificando Pra salvar a cidade De uma coisa Que ele próprio cometeu Mas Tá se sacrificando E quando volta Pros dois A gente pensa Eles vão estar Numa teia Conversando de boa Mas não Ainda estão lá E a Mary Jane Acho que é uma boa hora De discutir a relação Você me ama Eu amo Mas disse que não me amava Com o Peter Aparentemente Se peidando Pra segurar aquela parede Mas tudo era no show off Porque ele joga aquela parede Como se fosse pedaço de papel Então ele tava Era se exibindo Pra crush Esses foram os que eu selecionei Teve algumas outras Tipo umas 10 Que eu deixei de fora Uma que o Sam Raimi Deixou de fora Por achar que era muito tosca Pro filme Que hoje Entraria fácil No MCU Música Oh Música Música Obrigado.